Hoje aqui nos estúdios de Angle Music temos aqui quatro jovens talentosos que fazem vários estilos de música e hoje vamos ter uma conversa com eles para saber um pouco da vida deles artística. Nada mais nada menos apresente-vos os mil marcas. Meus amigos sejam todos bem-vindos a Angle Music. Obrigado, obrigado. Para já vamos nos apresentar. Sou o Gugas Alfredo, outro, Marcos Kiu, Ivan de Castro. Mil Marcas, por que é que vocês decidiram ter esse nome Mil Marcas? O grupo Mil Marcas, esse nome teve a iniciativa de alguns amigos nossos, inclusive teve um que já não se faz presente e foi ele quem deu o nome de Mil Marcas, porque nós tínhamos vários estilos de maneira de vestes e foi ele quem deu esse nome, Mil Marcas. E a Mil Marcas já existe no mercado há quanto tempo? Já estamos no mercado há sete anos. Uau, sete anos. Sete anos de muita correria ou sete anos de vocês ficarem em casa, ter a vossa música só entre os amigos? Sete anos de muita correria e até hoje estamos sempre na luta. Olha, dos quatro, quem é que compõem as músicas ou vocês os quatro é que compõem cada a sua estrofe, como vocês usam, não é? Sim, sim, sim. Estendo a pergunta para todos, vocês. Eu particularmente faço a minha estrofe, acredito que cada um também faz, não é? Sim, sim. Cada um idealiza a sua parte, quando eu amo no estúdio, podemos acontecer. O estilo de música é que os caracteriza. Rapper? Todos só simplesmente rapper. Sim, sim. Quer dizer que não trocam rapper por nada. Não, não trocamos. Até por... Não, por mercado está meio... Desculpa por te cortar. Mas por mercado está meio violento, como está-se a dizer na gíria, não é? Certo. E estamos a optar em fazer vários estilos, mas o estilo que nos identifica mesmo é o rap. É o rap. E vocês já têm, como se diz na gíria, não é? Já têm o famoso bifes, ou vocês simplesmente só cantam mesmo por cantar, não tem aqueles outros rapistas, não é? Sim. Que entram também bifes com vocês. Não existe isso? Não, de momento nós não existimos isso, porque nós só fizemos rappers, não temos problemas com ninguém, então não queremos estar nessa de bifes. E qual é a vossa linhagem no rapper? Como é que vocês delinham as vossas rimas? Como é que vocês fazem? Se falam de saúde, falam de vida, como é que vocês delinham as vossas rimas? Até que por acaso nós fizemos de tudo um pouco. Juntamos vários estilos e várias coisas. Falamos de roupa, 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 falamos de roupa. Falamos de roupa, tipo assim, o cotidiano, tipo assim, por aí. Olha, música, para vocês, em uma só palavra, o que significa? Vou saber dos quatro. Em uma só palavra, música. Alegria. Emoção. Amor. Amor. Isso quer dizer que vocês fazem isso por amor, alegria, emoção e emoção. De bom que vocês tenham a cantar, eu quero vos ouvir cantar. Tipo, um trecho, assim, da... Um trecho de cada música. Por aí eu vou fazer uma estrofe. Certo. Por aí. Pode ser estrofe com coro. Por aí. Vamos a isso. Por uma estrofe, tipo assim. Suala, 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 suala. Entrei no game, já ninguém me para. Eu não me acabo, sou uma peça rara. Yeah. Sou uma peça rara. O corpo daquele que me cuba só. Matei o Rera com balas de flor. Lhes mostro o corpo, mano, peça de flor. Hey. Mano, peça de flor. Smoke e papers, no meu corpo é grina. Na banda sabem quem eu dananina. Eles é bombo, tipo o kilo, monoloto. Jogo, ganho, vou fechar o lote. O meu comboio já não vai travar. Nem com o pambas não vão nos parar. Na minha linha é melhor tirarem. Os vossos carros vão atroplar. Viva a vida, todos os dias, na minha wave. Tô sempre na via, anda atrás de mim, chá. Pra manter o swag. Mano, é vida, não liga, sofreu show every day. Mando brisa, que pica, vestou o arder. Meu marco, a sua gang, eu pipo, o whatsapp. Os niggas perguntam como é o what up. Nós não acabamos, ainda estamos aqui. Com a minha manada, olha, estamos a vir. Ficou uma like, como é que eles dizem? O game é violento, tudo isso bem dizem. Suala é sinistro, apanha o vertigem. Mato, 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 mato. Meu marco de volta no game, focado no raço. Consegue, dali, de viagem sem volta. Avisa no nigga que estamos aqui. Pes a sorrir, nos estamos a abolir. Enterro, repartir por um coveiro. Tá difícil destruir o império. Eu tô na via, a tentar mexar. Não sei, a minha wave vai estar a fogar. Acabei como mano, deixa lá. Sorrera, querem sempre me reirar. Há tantos anos que eu estou na via. Que até a Maria pia. Abri o livro tipo a noite e dia. Nem com isso um gajo se desvia. Tô pausado, tô focado no meu raço. Eu como os bros. Os teus niggas falam tanto, mas não sabem quem eu sou. Eu mato no swagger e no flow. Chamaram por mim e cá estou. Jovem otimista, dou sempre noivista. Levanto, vou atrás dos gols. Iva, calma, 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 calma. Mato o ex, repressoras, calma. Durmo o ex, niggas, tipo cama. E um gajo no luta por causa de fama. Eu nunca parei nesse game. Simplesmente tava descansado. Outros me chamam de astro. Porque sou o estrelano, meu quieto. E convenço, ah. Oh, bom. Sim, senhora. Dá pra ver que os meninos são todos talentosos. Tanto parabéns. Cantam. Obrigado. Esperamos que voltem mais vezes. Obrigado, obrigado. Obrigado. Fizá também só algo dizer que a Mil Marcas é composta por cinco elementos. Certo. Sem seção de um que não se faz presente nesse momento, o que é o Pastifló. Não pude ver, mas nós estamos aqui que é pra representar. E queria deixar só o contato, que é o... A vontade. A vontade. Quem quiser contactar a Mil Marcas é só ligar pro 946-7242-03. Ou adirir a nossa página no Facebook, Mil Marcas. Mil Marcas Music. É um ralabeco pro catambor. Pra é todo. Tchutchu Patrão também, não se conta, não esquecer. Quem quer aderir a conta no Facebook, tipo Ivante Castro, SGG, e aquilo é tudo. Bem, vou colocar um ponto final, mas com promessa de voltar nas próximas edições. Tchutchu Patrão também, não esquecer.